Música Vem cá, que mensagem é aquela no teu telefone, Nadine? Cara, a mensagem do meu telefone foi de um amigo que usou meu telefone semana passada Amigo? Isso, a menina pegou o número, ele deu o meu número pra ela e ela mandou a mensagem pensando que era ele Ah, é sempre amigo, sempre história de amigo, é a mesma coisa, não muda Eu não tenho culpa, foi pra ele Nunca é pra você, é amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, nunca é pra você É complicado, é complicado, você é muito sistemática, meia louca, entendeu? Pra mim não dá pra ficar assim não Não, tem que dar Não, tem que dar, não tem que dar, Nadine, volta aqui, tem que dar Pra mim chega, é a hora Música Mulher profissional É a mulher do cabaré Na hora de seduzir o DJ, oi que carna apontado pê Música MULHER PROFISSIONAL É hora de seduzir o DJ e ficar na ponta do pé MULHER PROFISSIONAL MULHER PROFISSIONAL MULHER PROFISSIONAL MULHER PROFISSIONAL É o MULHER PROFISSIONAL MULHER PROFISSIONAL MULHER PROFISSIONAL